Fala pessoal, ó, dessa vez o vlog vai ser diferente, vai ser pelo Petro aqui, eu tava mexendo nos arquivos antigos aqui do reality show que aconteceu em abril e dessa vez eu achei aqui um vlog do Petro que não foi publicado, não foi ao ar em nenhum lugar, foi do primeiro dia, assim que ele recebeu a notícia do Paridão que ele ia lutar com o Léo e aí ele mostra um pouquinho da casa, pô, conteúdo super bacana, vou disponibilizar pra vocês aqui o vlog do Petro que tá super legal e não esqueça de se inscrever no canal, de acompanhar tudo que tem aí, tem vídeo todo dia, tá muito legal aqui na Jiu Jitsu TV fica aí com o vlog do Petro, vamos lá Fala galera, bom, hoje foi a primeira paredão aí, primeiro paredão e, bom, tô quase jogando essa câmera na água, de raiva mas, como diz a Tamara, ô pai, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, só gratidão e, assim, 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 para as coisas leves mas é isso aí galera, vou mostrar um pouco se você pede para ir para o segundo a gente vai no primeiro e? essa aqui é a Renatinha que tá no paredão que tá no paredão bebê na vodka, é bom e velha vó a grinha de vidro eee, bora dá pro seu vlog? tá gravando, hein? é aí, engrediça, engrediça, mostra o Dragon Ball Z vlog, por favor, tô buscando aqui essa aqui é a nossa, viu? titilidade, zenga, joga bola, nada sobe morro, passeio e joga pro lado girando, 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 pula, girando é isso aí bom essa aqui é a nossa nossa brother Isa Isa você tá despreocupada aí mas preocupada é isso aí a gente não queria que ele fosse embora muito tá chamada Jennifer e aí Jennifer o nome dela é Jennifer o nome dela é Jennifer o nome dela é Jennifer a gente vou pegar o rosto e o carácter meu na dele foi o rosto isso, o nome dele a receita é carretada a nossa carretada você esse aqui é o nosso mano mais bonita tamo junto rapaziada nós dando aquela almoçadinha aqui de leve daqui a pouco tem o treino no guisada tamo junto, valeu peito e essa aqui ó sua lasqueira e o nosso mil e utilidades também isso aqui modo masculino lava cozinha joga tudo tudo jiu-jitsu vôlei sobe montanha bateu o recorde e o recorde hoje na prova me fez queimar largados de tantas idades sacanagem hein ansioso ansioso ei para quem não conhece vai ter o prazer e a honra de te conhecer obrigado modesto modesto vai pro blog valeu esse aqui é o nosso manual e ai galera e ai galera beleza ele é bom de piada porra já mandei hoje a noite tem mais e hoje a noite tem mais e posta sua tela pra mim por favor o do chinês e do brasileiro e do americano eu vou gravar não não dá não dá agora não dá é pesada demais é sim pro vlog é pro meu vlog mas eu prometo que eu vou gravar eu prometo que eu vou mandar essa piada pra você vou mandar beleza calma ai aquele ali ó já falei essa casa toda vixe que mono pra tudo que eu tenho lugar achei olha as programação aqui ó então aqui foi de ontem no caso né teve um burgado domingo treino com o Patrick com o Pena e hoje estivemos aqui ó esse é o Mathieu é nóis família tamo junto vai pro meu vlog é nóis tamo junto é nóis é nóis é nóis aqui ó o nosso tatame tá mano Lucas dá um salve aí mano Lucas salve e feitou e aí tamo ai na guerra sempre moça quinta-feira tem guerra temos vamos moça aqui é o tatameuinho aqui ó impossível de entrar nessa porta se entrar ai ó é multa é e aí vamos ver ó ontem essa foi na fachofasqueira não sei pra que isso mas achei que era pra prova do ímpere hoje mas infelizmente não mudou agora vou mostrar pra vocês aqui ó a nossa área de crossfit o carro indo a galera pra querer ir embora ó essa aqui é nosso campo só que que eu mostrado pra fazer paralela e gola ali tá o time do time vermelho time cinza a galera lá embaixo e aqui ó e aqui ó forte fa... agora vamos agora vou mostrar uma coisa pra vocês que é a realidade de tudo os kimonos olha um tanto de kimonos pode ser cara achei o mano Piauí estendendo seu mano kimono fala fala sua marca moleque cultura vai peito me fala mano qual que foi a sensação aí do paredão cara do paredão que tu já sabia velho uns paredão que já sabia tava mais preocupado com a prova do líder pra gente montar nossa estratégia boa aí e aí e agora como é que tá sentindo agora tô melhor né mais ansioso e com vontade de ganhar é isso aí e agora tá tudo encaminhando do jeito que a gente queria né Piauí só essa surpresa que esse mano Lucas aí que a gente imaginava eu não sabia que ia ser o Lucão o nosso amigão mano macholo de novo aí na área na função da caixa pedi uma musiquinha pra ele aí é o som não pode parar né Fabrila vamos ver se ele vai lembrar do som que eu pedi um só é gratidão aaaah aqui estamos no safinho na boa na lagoa está na viola e ó ai arremandou um coraçãozinho e falou assim manda um coraçãozinho pra Tamara eu esqueci de te mandar recebeu a massa a verdade recebeu agora demorou um pouco mas recebeu ai eu peguei e falei manda um coraçãozinho pra Tamara achei quem eu queria para entrevistar nosso meio Murillo o nosso meio o nosso meio o 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